Te vejo poeta No vento que instiga mais um temporal Te vejo poeta no andar das pessoas Nessas coisas boas que a vida me dá Te vejo poeta na velha amizade Na imensa saudade que trago de lá Com tudo um poema Tua obra de arte Destaca-se à parte Numa cruz vulgar Custando o suplício De teu filho amado Mais alta a expressão Do ato de amar Com tudo um poema Tua obra de arte Destaca-se à parte Numa cruz vulgar Custando o suplício De teu filho amado Mais alta a expressão Do ato de amar Te vejo poeta